Sou do povo Ele é sentimento novo Que sou dele me convenço Só nele vejo pureza A grande realidade Com ele aprendo a certeza De pura simplicidade É deste meu povo amigo Que está a minha raiz Estarei sempre contigo Ao povo do meu país Até o nosso imigrante Trago é meu peito guardado Muito embora lá distante Também lhe ofereço este fado Estes meus fados ao povo Dedico com emoção Só assim eu lhe devolvo Toda a minha gratidão Anda escrito no meu rosto Gravado é meu coração É de ti povo que eu gosto Será sempre meu brazão É neste meu povo amigo Que está a minha raiz Estarei sempre contigo Ao povo do meu país Até o nosso imigrante Até o nosso imigrante Até o nosso imigrante Trago é meu peito guardado Muito embora lá distante Também lhe ofereço este fado É neste meu povo amigo Que está a minha raiz Estarei sempre contigo Ao povo do meu país Até o nosso imigrante Trago é meu peito guardado Muito embora lá distante Também lhe ofereço este fado É neste meu povo amigo Que está a minha raiz Estarei sempre contigo Ao povo do meu país Até o nosso imigrante Trago é meu peito guardado Muito embora lá distante Também lhe ofereço este fado